Fala galera, aqui quem fala o Vagabres, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar o que, manos? Alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, obviamente, né? E é o seguinte, pra começar, eu quero falar dos novos desafios que foram liberados hoje de manhã. Por volta das 10 horas da manhã foi liberado a segunda semana dos desafios do Festival de Experiência e completando os novos desafios, você consegue muita experiência na conta, tá? Então tá aí uma nova chance pra você conseguir bastante experiência e upar ainda mais o seu nível no finalzinho dessa temporada. Olhem só os desafios liberados hoje, ou todos eles, menos o último, né? Tem 3 estágios. O primeiro desafio, né? O primeiro estágio é para você causar 1.000 de dano com espingardas a oponentes. Segundo estágio, 2.500 de dano e terceiro estágio, 5.000 de dano também, claro, com as espingardas. O segundo desafio, o primeiro estágio é para você eliminar 7 oponentes com armas comuns. O segundo estágio, 7 oponentes eliminar com armas raras. E o terceiro estágio, eliminar então com armas épicas. Outro desafio, o primeiro estágio é para você causar 50 de dano a oponentes utilizando as hélices do helicóptero. Segundo estágio, 150 de dano. E terceiro estágio, 250 de dano. Outro desafio, o primeiro estágio é para você capturar 10 peixes. Segundo estágio, capturar 10 peixes utilizando a vara de pesca profissional, que é aquela vara, né? Da raridade rara. E o terceiro estágio desse desafio, para você capturar 10 peixes utilizando armas explosivas. Você pode fazer o desafio aqui também, né? Utilizando os barcos, né? Aquele explosivo do barco que fica mais fácil ainda. E o último desafio liberado hoje aqui da segunda semana é para você atirar em um galão de gasolina que é lançado por um colega de equipe antes dele atingir o chão. Então, basicamente, é só você entrar no modo duplas ou no modo esquadrão e o seu amigo encontrar um galão de gasolina, jogar o galão para o alto e quando o galão estiver no ar, é só você atirar nele que você completa o desafio e já consegue, né, 50 mil de experiência. E completando todos esses desafios, você consegue, de fato, muita experiência na conta. Com certeza, os desafios vão te ajudar bastante a opar mais ainda o seu nível no final da temporada. E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre os novos efeitos visuais que tem nos novos consoles que foram lançados recentemente. Esse vídeo foi postado no Reddit pelo usuário chamado Mono e ele comprou, então, o Xbox Series X e ele mostra pra gente como que ficou o efeito visual, né, diferente aí no uso do vira-vira e também no cura-cura. Sinceramente, né, ficou um efeito bem legal. Enfim, olhem só o vídeo. Enfim, olhem só o vídeo. Como deu pra ver, o efeito das cores ficou muito mais legal, muito mais viva as cores, tá ligado? Não sei se foi só a impressão minha, mas eu, de fato, vi, sim, uma mudança ali nas cores do cura-cura e também no vira-vira, muito mais maneiro. E ele também mostrou no final do vídeo, né, aí efeitos visuais das explosões ali da bazuca e tudo mais que eu, sinceramente, não vi tanta diferença. Eu vi mais diferença mesmo aí no uso do cura-cura e do vira-vira. Mesmo assim, né, tá aí, então, o vídeo, pra quem tinha curiosidade e sabia, né, algumas mudanças visuais interessantes nos consoles aqui que foram lançados recentemente. E, mano, outro assunto que eu quero comentar, uma parada muito importante, é sobre uma teoria a respeito das coisas do primeiro capítulo estarem voltando recentemente no Fortnite. Olhem só que interessante. O usuário do Twitter, chamado Forte Novas, ele me mandou essa teoria, eu achei bem bacana pra comentar com vocês. Ele escreveu o seguinte, Hoje nós recebemos desafios para visitar todos os pontos do mapa. Hoje, no caso, né, foi quinta-feira da semana passada, porque ele me enviou isso na semana passada, mas tô falando somente hoje, tá? Que, no caso, né, foi liberado um desafio pra gente visitar os 17 locais nomeados no mapa. E ele escreveu o seguinte depois, A última vez que recebemos um desafio assim foi quando o mapa mudou completamente, ou seja, no lançamento do capítulo 2. Nós também recebemos os itens padrões do capítulo 1. E isso tudo antes do evento que vai mudar o Fortnite. Essa última frase aqui ele tá falando, né, a respeito do dono de Mostardão, eu já comentei sobre isso no canal, que numa live, né, recente, o Mostardão falou que o evento final dessa temporada vai mudar o Fortnite, tá ligado? Então a teoria aqui desse usuário é basicamente que as coisas do primeiro capítulo estão aparecendo, né, ultimamente no jogo, o que é uma parada realmente bem interessante. Os itens apareceram na loja, as skins padrões do primeiro capítulo, as da Delta padrão, a picareta, né, foi dada de graça pra todo mundo. Realmente, né, o desafio liberado na semana passada de visitar todos os pontos nomeados do mapa foi bem curioso, né, a Epic Games nunca coloca desafios assim. Eu não sei se foi somente, né, pra galera completar um pouco mais difícil, né, ganhar mais experiência, mas eu acho, né, que quem sabe o desafio tá indicando que sim, o mapa pode mudar muito na próxima temporada. E isso tudo antes, né, realmente do evento, que como o Mostardão falou, vai mudar o Fortnite. Então, talvez, ele tá querendo dizer com essa teoria que na próxima temporada podem voltar locais antigos no mapa e tudo mais. Tipo assim, eu já falei pra vocês, foi divulgado pelo próprio dono de Mostardão, né, que o mapa do primeiro capítulo é o mesmo mapa desse capítulo 2. Não é um mapa novo, e sim ele foi totalmente reorganizado, modificado, por conta da explosão do ponto zero, tá? Eu já falei sobre essa teoria, né, foi confirmada então pelo Mostardão, que é o membro da Epic Games, que o mapa continuou o mesmo, somente foi modificado pelo ponto zero, tá? Então, quem sabe na próxima temporada não vai voltar o mapa, né, do primeiro capítulo, e sim locais antigos podem voltar. Por exemplo, pode acabar voltando Bosque Gorduroso, pode voltar, né, quem sabe Torres Tortas, aí pro delírio da comunidade, só que, claro, apenas uma teoria, mesmo assim, eu achei bem interessante falar sobre isso aqui no canal, quem sabe na próxima temporada mais coisas do primeiro capítulo podem voltar no jogo, já que nessa temporada, misteriosamente, algumas paradas apareceram no jogo, né, itens na loja, os itens padrões do primeiro capítulo, esse desafio, né, liberado na semana passada, realmente bem curioso, mas enfim, né, deixe nos comentários se você realmente acha que na próxima temporada, locais itens antigos do primeiro capítulo podem voltar aí no Fortnite Battle Royale. E um aviso importante também, manos, é que hoje à noite vai ser lançado na loja o conjunto de itens do Lashlan. Bom, esse conjunto, né, já foi liberado para os melhores colocados do torneio, né, que teve recentemente no jogo, mas se você não participou do evento ou se você não ficou, né, muito bem colocado, você vai ter a chance de comprar também os itens na loja, aparentemente, eles vão aparecer na loja hoje à noite, tá? E levando em conta que a skin do Lashlan é da série Icones, eu acredito que a skin ou vai custar 1.500 ou 2.000 V-Bucks, tá? Por enquanto, o preço não é confirmado ainda, mas fique ligado na loja, hoje à noite, os itens devem aparecer por lá. E um aviso importante também é a respeito das bombas místicas do Doutor Destino que não vão ser liberadas nos modos competitivos. No mês passado, a Epic Games removeu esse item mítico, né, do modo arena, modos competitivos por conta de um bug. E hoje, como dá pra ver na tela, eles avisaram que esse item mítico não vai voltar nesses modos até o final da temporada, tá? Então, se você joga bastante modo arena, campeonatos, né, torneios competitivos, fique ligado que esse poder mítico pelo jeito vai voltar nesses modos somente na próxima temporada ou nunca mais vai voltar, né, porque quem sabe na próxima temporada os itens míticos vão ser removidos aí do jogo. Então, tá aí um aviso bem importante, né, pra comentar com vocês também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da possibilidade de na próxima temporada coisas antigas voltarem no jogo, né, coisas no caso do primeiro capítulo, já que nessa temporada, né, voltou os itens na loja, itens padrões e tudo mais. Então tem um pessoal teorizando na comunidade que na próxima season locais antigos do mapa podem estar voltando. Por enquanto, né, claro, apenas teorias, nada confirmado. Mesmo assim, né, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto importante. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, né, ficarem ligados em mais notícias, novidades a respeito do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!